What's up? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Para quem perdeu aí a live vai estar na descrição, tá? A playlist completa da temporada 15 para você poder acompanhar e aqui o Seja Premium tem aqui a opção de R$9,00 que dá acesso a recompensa Saras, tá? Você vai adquirir o par, você vai ter que fazer as missões aqui normal para estar evoluindo e tem essa outra opção aí. Aqui que está custando R$19,00, tá? R$18,99 com 60% de desconto que dá acesso ao Premium com mais 10 níveis aí disponíveis, tá galera? Então eu vou comprar esse daqui com mais 10 níveis, tá? E vou mostrar para vocês aqui as recompensas que a gente vai conseguir. Perfeito, já comprei aqui acesso Prima, temporada, tarefas e recompensas Prima estão disponíveis para você, tá? Então todas as coisas aqui a gente já tem disponível, vamos ver aqui, aquele carinho ok. E ficou mano, ó, faltando uma missão somente para a gente poder estar pegando a skin aqui de detetive, tá? Vamos pegar todas essas recompensas aqui, novo modelo de moto recebido e uma caixa do infinito com 10 minas ali e tudo mais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para pegar aqui, ó, tá? Todas essas recompensas aqui foram entregues já no nosso inventário, perfeito, tá? E nível 19 do passe, tá? Em live mesmo a gente vai estar conseguindo pegar aqui, vamos ver, aqui não mudou nada, estou esperando as 3 horas para poder estar recebendo essa carga que a gente conseguiu lá no evento novo, tá galera? E é o seguinte, agora aqui a gente vai clicar nesta opção para a gente poder estar mudando a moto, vamos ver quantas tintas precisam ou se eles vão presentear a tinta que nem fez da última vez, né? Vou clicar aqui, ó, sabotador, então a tinta agradecemos sua compra como presente, pinte grátis sua motocicleta, então esse esquema aqui de tinta ele não está tendo mais, tá? Quando a gente compra o passe ele já entrega a moto para a gente poder estar utilizando, isso é muito bom Vamos clicar aqui para a gente poder já ver já como é que funciona Olha mano, caraca, essa moto aqui vai ser estranha para a gente poder estar fazendo as bugs aí, hein? Deixa eu colocar aqui para a gente poder estar lavando ela, para a gente poder ver um pouco melhor, né? E galera, comentem aí o que vocês estão achando dessa temporada, eu estou achando bem interessante, tá? Tem bastante coisa para a gente estar fazendo, os eventos e as lives aí são todas as noites, 21 horas, tá? Vai ter live de sorteio de criticar de sábado e domingo, tá? Sábado e domingo, agora dia 29 e dia 30 Mano, muito legal mesmo, porém é só enfeite, tá? Mano, gostei desse estilo de moto aqui, bem diferente mesmo Comentem aí o que vocês acharam, tá? Eu achei bem interessante aqui, vamos dar um rolê com ela aqui, ó Ela é um modelo simples, porém essa carruagem aqui seria interessante se desse para a gente colocar o cachorro aqui, né? Não sei, acredito que é só enfeite mesmo, tá? Mas seria interessante se desse para a gente colocar o cachorro aqui nessa parte da moto O que vocês acham, galera? Se eles pretendem colocar isso mais para frente nessa moto seria interessante Eu estou achando que eu estou... Estou travando tudo aqui Beleza, vamos descer... Opa, desce, desce, desce Certo? E aparentemente é isso, não dá para a gente colocar o cachorro aqui Vamos clicar nas mensagens, os itens foram todos enviados para cá, tá? Tem um outro pacote aqui para a gente poder estar recebendo Duas caixas do infinito, porque essas caixas aqui elas duram 20 dias, tá? E a gente vai conseguir as recompensas aí, beleza, galera? Então é um vídeo bem rapidinho aí, mostrando para vocês as recompensas E como que funciona para você poder estar pegando essa moto aqui, ó Nem precisa estar utilizando as tintas, então é muito mais fácil, beleza? Então se você chegou no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo e deixe sua atenção no vídeo, que é muito importante, beleza? Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho